Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o óculos not included da nossa base do desafio Hardcore Plus e eu esqueci que essa bagaça aqui solta água né olha aí que beleza depois que ele termina de desidratar eu tinha esquecido que ele solta água para baixo essa água se eu colocar um bloquinho trocar esses blocos de malha aqui ó assim essa água é mesmo assim ainda não eu vou ter que colocar algum bloco embaixo essa lâmpada deixa eu tirar ela daqui e aí eu coloco um bloco um aqui e um aqui aí cai tudo lá embaixo né beleza aí cai lá embaixo no armazenamento geral pronto já estou desidratando já bastante vai diminuir bastante a quantidade de pão apimentado tudo né 786 mil calorias disponíveis é fica um monte aqui um em cima do outro aqui é meio estranho né esse método do jogo de separar essas coisas que são itens eu acho que não deveria ser assim pronto com isso agora eu consigo mandar essa água lá para baixo sem sem ter que me preocupar com a desidratação eu coloquei aqui um aqui ó coloquei um filtro aqui né tive que colocar o filtro normal porque fica parando aqui às vezes eu coloco outro tipo de filtro ele falha né nesse tipo de situação aqui então coloquei o filtro normal mesmo gasta pouquinho e porque ainda tem muito oxigênio poluído aqui para ser retirada e tem 40 kg por bloco aqui ó muita coisa e aí aqui tá indo só agora gás natural mesmo e o oxigênio poluído eu tô soltando por aqui mesmo não tem problema não vamos lá vamos continuar de onde paramos no episódio passado que foi aqui embaixo aqui precisa da continuidade nessa brincadeirinha aqui se eu escavar aqui aqui eles conseguem chegar escava isso aqui e escava essa área aqui essa bomba aqui ainda tá puxando a água ali atrás também tem mais um pouquinho de água mas aqui é do vapor né tá vindo tá misturando com essa outra e tá subindo tá beleza tudo certo tá subindo água já para produção de oxigênio tudo ok aqui tá tudo certo vamos lá vamos dar continuidade aqui deixa eu ver só que sai fora é certo e aí eu acho que eu vou mudar isso aqui porque é o seguinte eu acho que eu vou deixar uma área maior o que petróleo e eu deixar uma área maior de petróleo aqui ó ó mas aí eu teria que fechar a entrada né tirar esse bloco aqui ó eu vou passar ela tipo para cá para baixo ó eu posso pôr um bloco aqui e aqui e aí vou por a porta é tá certo isso Marcelo aqui ó você sabe o que você tá fazendo você faz ideia do que você tá aprontando aí e tá errado né essa porta aqui eu acho que era um para cima porta né aqui ó e aí esse bloco pode ir aqui eu acho que dá para manter aqui não dá porque aí conforme vai aumentando a quantidade bom se não não dá certo depois eu troco desmonto essa saída e esse cara vai vir parar aqui essa escada aqui que tá fazendo aqui ah não mas espera aí ainda tá aqui ainda vai o bloquinho né desmonto aqui coloca aqui ó se eu deixar uma massa maior aqui de petróleo é melhor e aí a saída de líquido vem para cá e a gente finaliza com um bloquinho aqui esse cara vem para cá né porque senão fica algumas gramas aqui em cima de petróleo aqui e aí pode ser perigoso e ver se assim vai funcionar e tira essa escada daqui e aqui é que dois de altura de novo até aqui por enquanto e aí de dois em dois agora né até aqui tirar uma foto aqui limpa e aí e aí aqui e aqui e até aqui tá bom e aí mais um né e aí dá só para um espacinho lateral ali para poder me locomover e logo aqui e aí aqui todos os lugares onde bateu escada não é certinho é esse aqui eu fiz errado né as caquinhas aqui tá errado aqui tá cego aí dois, 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 dois aí beleza é aqui ó e aqui aí até aqui tá bom o pletão tá faltando aí beleza temos nosso zigue-zague aqui certo? esse zigue-zague aqui ele vai trabalhar com canos adiabáticos não, adiabáticos não canos radiadores pode ser pode ser de cobre eu tô com 25 toneladas e aqui o cobre é infinito né nesse mapa é a última descida vai ser aqui né talvez eu terei que trocar alguma coisa aqui mas esse cano aqui tá me atrapalhando muito onde ele tá agora mas já já eu vou tirar ele deixa eu só terminar esse restinho de água que tem aí é água remanescente lá de cima lá né agora acabou pode secar aqui já vou pôr até um bloquinho aqui em cada cantinho nem vai precisar eles têm acesso aqui a tudo fechar aqui expostrar isso aqui expostrar isso aqui e aqui vai um bloco de tá diamante peraí deixa eu ir atrás que eu tinha diamante aqui em algum lugar aqui ó essa área aqui ficava aqui pra mim rapidão sub-10 tá aí pra ser usada é tipo os cara que joga real world né e acha que não pode usar o botão direito né pra mandar e aqui já parou faz tempo né a produção do petróleo mas tá tranquilo tem bastante pressurizado que não uso o botão direito porque acho que é errado né que os colonos eles têm que fazer as tarefas de maneira automática você tem que configurar certinho lá as as coisas e e se eles não fizerem da maneira como você colocou ali é porque você não soube configurar impressionante né os caras aqui são bons demais mano não dá pra disputar aqui esses caras não você tá maluco aqui quanto tem de água ainda aqui tá falhando por falta de energia mas é porque o cabo tá ligado em um monte de coisa né provavelmente é isso é isso mesmo ele tá gastando mais de 2k esse cabo aqui liga tudo aqui nossa senhora ele vem lá de cima eu nem lembrava mais ele tá morrendo de fome tanto tempo Leonardo Mello opa cadê a comida daqui o que que tá permitido aqui comida cozida do mar fruto de seda grelhado lagafruta em conserva aí lagafruta em conserva pô agora tá cheia a geladeira de novo ó aqui tem que fechar assim aqui sai fora quanto tem de rocha ígnea 223 toneladas tá bom eu acho que isso aqui sai nesse episódio viu provável que saia nesse episódio eles conseguem descer aqui ó ah é verdade tem esses dois aqui pra levar lá pra cima né coloquei pra mover no episódio passado os dois já já alguém vem fazer esse trago ficou um monte de tranqueirinha aqui mas eu acho que eu consigo tirar tá bom água ainda não ainda tem usando esquina vou ter que colocar alguma outra coisa pra eles comer aqui lagafruta crua até restaurar minha produção de vai ter que ser lagafruta aqui ó crua mesmo eles podem comer qualquer tranqueira se tivesse geleia do pântano eu dava pra eles se tivesse geleia do pântano é que eu não achei a planta saturno ainda né mas se tivesse eu daria qualquer tranqueira pra eles comer eles não precisam de moral aí aqui embaixo é o seguinte provavelmente eu vou armazenar o petróleo pro lado de cá esse petróleo bruto é muito provável que ele vai cair por aqui ó é isso mesmo ó tem espaço bom aqui aqui tá minha produção de lagafruta lá deixa eu dar uma olhada tá de boa tá 100% funcional entrou um pouco de líquido aqui mas não atrapalha não elas andam em cima do líquido tranquilo mas acho que ela não sai de cima desse líquido aqui né ah saiu beleza ó tá tudo arrancou o talo aqui então tá todas funcionando como deveria então perfeito né produção aí de enxofre aí 100% quanto eu tô de enxofre muitas toneladas ali ó 25 e 25 né ó aqui já esfriou o suficiente já e o vulcão aqui deu problema droga ele não soltou aqui da maneira como eu queria que ele soltasse é vamos então será que se eu colocar duas placas de carbono aqui vai funcionar carbono não né de tá bem quente ainda aqui e o e o carvão é 276 acho que dá sim hein vamos ver peraí mas primeiro faz a outra primeiro faz essa aqui pô essa aqui você não constrói pode ir embora aí vou fazer logo os bloquinhos aqui que aí eu ganho acesso por aqui por dentro né consigo descer aqui tranquilão ah funcionou agora preciso dar outra placa ó perfeito acabou toda a água aqui embaixo agora é só fazer a limpeza né famoso toalete é isso aqui é tá aqui pode esquecer essa área aqui pode tirar tudo fora esses canos aqui até aqui ó pode tirar certo que agora vamos começar a fazer o zigue-zague aqui remove isso aqui remove isso aqui remove isso aqui ops tá removendo nada ah tá essa bomba aqui também pode desmontar a princípio eu vou manter fazer um armazenamento do petróleo desse lado aqui como é que tá a temperatura aqui vai chegar até aqui ó 198 graus é tranquilo os dois aqui 198 agora esse aqui tá 1300 esse aqui já não tá mais tranquilo não deixa eu ver se deu bom aqui aí deu ótimo perfeito agora quando eu entrar vai tá no vácuo eu acho que eles não tão liberado pra comer né deixa eu liberar aqui senão eles vão morrer de fome pausar aqui senão tá ruim demais aqui ó esses cabras aqui é o Ed não né o Ed sim são 6 aqui ó 1, 2, 3 4, 5, 6 é o pilotão pilotão do sono pilotão da má vontade ó pode comer ó ele comeu 7kg ele pegou 7kg de laga fruta what ué bicho tá com fome bom o zig zag aqui já tá praticamente pronto agora eu tenho na verdade eu não tenho diamante esse diamante ele tá marcado pra construir alguma coisa em algum lugar por isso que eu não tô conseguindo usar ele deixa eu ver se eu consigo ver aqui nesse painel aqui ó peraí diamante ou eles tão levando pra dentro do foguete não né não tem nada reservado diamante ou então o jogo já não tá mais mostrando o material reservado né deixa eu tentar de novo aqui escavar um pouco de diamante vamos ver ó eles escavaram ó só que aonde foi parar vai saber né essa base aqui tá tem uns recursos sumindo do nada ela é igual o cara que falou que o meu aço acabou porque os pacus comeram o aço né e aí é cada uma é melhor ouvir isso que ser surda daí pô aí boa ó caiu diamante no chão mas não ficou disponível 200 kg de diamante 171 e não tá subindo ou diamante tá aí 553 agora marcou tá vendo tava marcado tava marcado pra ser levado pra algum lugar eu acho pegou o diamante aonde você tá indo vamos ver não não é pro foguete eu achei que era pro foguete é dentro da cápsula aqui ó aqui ó tinha coisa marcada aqui pra construir com o diamante agora acabou também né agora acabou pode entregar aí o que falta e agora eu tenho uma tonelada de diamante aí sobrando beleza só preciso dele aqui ó como eu falei eu poderia até colocar o bloco de de alumínio né que tem uma ótima condutividade mas o diamante dá conta pronto certo aqui eu vou fechar até aqui para eles terem passagem né até aqui para eles terem passagem e até aqui por enquanto então o petróleo bruto ele vai entrar em contato já direto vai ser pressurizado aqui já vai ficar em contato com o petróleo refinado e aí já vai ajudar a diminuir a temperatura e aí o cano que vai sair daqui é o cano que vai passar já por esse petróleo quente então os dois vão ficar trocando temperatura o tempo inteiro aqui tá pronto e agora esse cano aqui de cobre fazer a famosa cobrinha se eu copiar ela aqui né já é o suficiente só copiar canos aqui assim ó é isso ó aqui 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 e aqui só que aqui no final aqui no final esses canos finais aqui ó fora da área de troca de temperatura aqui na verdade é melhor que seja cano adiabático só no finalzinho certo pra ele não trocar a temperatura aqui e quebrar dentro do cano esses canos tão chegando quente aqui né beleza aqui tá tudo certo é aqui eles tão sem acesso não tem acesso ainda como não tem mais bomba aqui eu já posso tirar todas essas estruturas aqui dessa forma aqui no finalzinho como é que vai ser na verdade essa última fiada aqui deixa eu ver o que eu tenho aqui de material tem o cobalto eu tenho bastante cobalto dá pra escavar só pra eu não ter que tirar ali em cima a porta eu vou colocar aqui ó é aqui eu tenho um problema vou ter que puxar um pra cá mesmo porque senão vai ficar ruim de pressurizar aqui no final vai ser aqui ó beleza tinha bastante petróleo aqui ó e aí eu troco essa porta aqui tiro isso aqui né vou ter que fazer um airlock aqui não esqueçam disso pra eu ter acesso lá por baixo eu vou colocar essa escada aqui ó que provavelmente vai pingar aqui uma porta aqui ó ficou dentro da porta ó macetoso é pra eu poder pôr uma porta aqui eu teria que trocar essa aqui ó e eu não quero trocar quero fazer isso aqui ó e aí essa porta vem pra cá assim aí eu faço uma quedinha dupla aqui ó tira esse bloco aqui né se não ficar ruim depois de tirar aqui um pouquinho desse cano e aqui vai fechar assim ó aí boa já tem dióxido de carbono aqui só preciso de mais um outro gás qualquer e aqui eu fecho assim dá pra pôr duas bombas aqui mas eu acho que eu vou pôr três e aí do outro lado a mesma coisa pra levar só precisa ser uma né mas dá pra fazer um armazenamento aqui tá mesmo apegado quanto mais eu armazenar aqui melhor na verdade né vou puxar essa porta pra cá esse fio aqui vai derreter né porque ele não vai aguentar essa temperatura aqui ó só que ele não vai vir daqui ele vai vir do outro lado isso aqui é chum ah é o pior fio possível que eu tinha pra deixar aqui deixa eu tentar chegar aqui pelo outro lado e já remover esse fio eles não tem acesso aqui né não, não tem vou fazer uma escada aqui eu preciso chegar até aqui e tirar esse chumbo daqui ó o cano não tem problema o cano é de rocha sedimentar ele vira magma bom, essas portas aqui eu já posso trancar todas e essas aqui também não ficou marcada pra trancar? agora ficou trancar tudo qualquer petróleo eu vou poder trazer por aqui já não tem a realidade de construir os canos ainda como é que tá a temperatura aqui tá, dá pra descer aqui ainda e isolar né tá preso aí tio tá presíssimo é, chegou na hora pra resolver deixar aqui assim pra ficar legalzinho essa esse petróleo líquido aqui eu posso mover ele pra cá já e aí já crio o airlock e já faço já a pressurização esse cano ele vai descer por aqui vai ter as bombas aqui né e aí eu posso passar ele por aqui tranquilo trocando temperatura porque vai trocar temperatura de qualquer maneira aqui entre esses dois aqui ó a bomba vai ficar mais ou menos aqui ó e aí eu já saio trocando temperatura com tudo dou a volta aqui e volta pra cá bomba de líquido de aço aqui mais três bombas aqui e aí eu preciso tirar esse petróleo daqui como é que tá a temperatura aqui dá pra tirar ainda mais um bloco daqui ó e daqui também e aí essas bombas aqui aí já conseguiram já aqui deu bom pronto agora não vai ter mais chumbo lá pra me atrapalhar é um projetinho chato viu se não tomar cuidado apesar que mesmo tomando cuidado geralmente dá ruína deixa eu trazer essa outra garrafinha de petróleo pra cá vou ver aqui esvaziar essa aqui mais uma aqui não tem? acho que ele vai esvaziar tudo vai somar as duas garrafas e aí aqui tem que ter três saídas no caso aqui é uma temperatura na verdade essa primeira aqui eu acho que eu vou tirar por cima dá pra pôr uma ponte né é dá pra pôr uma ponte pra essa aqui na verdade já tira dessa aqui e aí a outra eu tiro por aqui por cima é por aqui por baixo aqui já tá meio meio zoado pra passar aqui ó essa vem por aqui e sai por aqui essa vem por aqui e sai por aqui e essa sai por aqui três saídas de petróleo ponte aqui ops botão errado uma ponte aqui acho que é isso e aqui pode ser qualquer gás que eu tiver disponível deixa eu ver aqui se eu tenho hidrogênio desde que não tenha hidrogênio neste bloco aqui não tem problema ó o dióxido de carbono sendo deletado diminuindo a quantidade dele chega vou parar já hidrogênio em cima dióxido de carbono embaixo tanto é que só ficou um quilo aqui ó um quilo e meio de hidrogênio ele trouxe muito mais que isso aqui tá pronto a partir do momento que começar a escorrer petróleo aqui já era e ainda preciso fazer a pinça aqui né pinçar aqui a temperatura consigo secar essa água aqui porque essa parte aqui eu vou ter que isolar agora aqui é o seguinte deixa eu abrir aqui ó posso escavar até aqui ainda e até aqui ó opa até aqui certo eu vou colocar uns blocos de malha aqui que aí eu consigo separar isso aqui mais fácil até aqui acelerar esse processo tem um pano de petróleo aqui tem quase nada mas aí eu consigo separar isso aqui secando de qualquer maneira eles precisavam alcançar esse bloco aqui né já uniu o útil ao agradável e aqui tudo demais calma aí que a gente vai resolver isso dá uma pinçada aqui nesse magma aqui pra já começar a aquecer lá em cima né e aí esse sinal aqui 400 ele fica abaixo de 400 manda o sinal verde e abre a porta temperatura atual 65 começar com 400 né depois a gente vai alternando pra começar a fechar isso aqui é um bloquinho em cada um né se eu começar daqui ó eu tenho acesso das duas pontas cima e embaixo aqui eles já terminaram olha lá agora eu posso separar os líquidos aqui ó secando assim ó e aí só vai sobrar petróleo aqui conferir se só ficou petróleo mesmo se vai cair meu filho pronto aí conferir painel de líquido aí ó só ficou petróleo agora líquido no chão aqui eu consigo utilizar essa garrafinha de petróleo aqui ó é meio perigoso isso mas eu vou fazer só pra agilizar vou abrir essa garrafa de petróleo aqui aí ela vai formar pra mim um airlock bem nesse cantinho aqui ó e aí eu vou acessar por aqui e espetar aqui nesse magma aqui esse bloco de aço aqui ó mas é que eu quero descer ele pra encostar até o magma mesmo não quero deixar ele encostado no abissalito não que chega uma hora que diminui muito a troca de temperatura aí é isso que eu quero o airlock tá feito e aí eu vou descer aqui ó certo e aí aqui bloco de aço que vai espetar aqui ó até aqui e aí eu tenho que abrir aqui também pronto isso aqui já resolve meu problema já pra aquecer lá em cima já estão terminando já lá e aí eu vou fechando aqui assim ó aqui já era né não precisa tirar essa escada não tá é frescura tirar essa escada aqui aqui ó entra no vácuo aqui e constrói tudo isso aqui pra mim por gentileza e aí já vai começar a subir a temperatura não tem magma o suficiente pra transbordar pra cima aqui não né não tem e aqui eu ganhei um acesso né ganhei um acesso legal aqui ó dá pra descer bastante aqui inclusive não deixando pingar nenhum líquido lá de cima aqui né tem algum risco aqui de pingar alguma coisa não não tem a água tá parada aqui já deixa eu até já escavando aqui ó pra não né correr o risco deixar esse bloco segurar esse petróleo aqui ops tô peraí que eu tô tem uma coisa errada aqui zigue-zague aqui Marcelo esse bloco aqui vai aqui tem alguma coisa errada aqui né zigue-zague vai descer aqui aí esse bloco vai aqui aí aqui não tem bloco aí aqui tem e aqui não tem aqui tem e aqui não tem tá certo aqui tem aqui não tem aqui tem aqui não tem e aqui tem aí boa só vou conseguir entrar lá né mas eu dou um jeito ó meu jeito aqui ó abre no meio aqui ó aqui eles conseguem fechar por aqui deixa eu colocar essa porta no alto aqui depois eu tranco aí é que eles não alcançaram né volta aqui temperatura vamos ver qual que é a velocidade que tá subindo essa temperatura lá pra cima é muita massa né é muita massa pra trocar a temperatura essa espetada que eu dei mais um bloco aqui escava aqui acho que eu já vou começar a descer uma escada aqui qualquer coisa eu já espeto isso aqui até lá embaixo não sei nem se vai dar certo dessa altura aqui eu nunca tentei já tem gás ácido aqui ó não sei da onde mas já tem tem que tirar esse bloco aqui pra secar aqui de novo aqui eu posso isolar já né para de ter água aqui mano ainda preciso fazer aqui o finalzinho aqui ó a descida do petróleo aqui não posso esquecer oh oh temos um problema deu ruim aqui tem que isolar deixa só o duplicante construir esse não vai dar né deixa eu colocar a subida aí só pra fazer esse último bloquinho aqui pra gente não perder a viagem peraí eu vi bloco aqui olha lá o bloco aí bugou aí já sei o que aconteceu o bloco fez fez magma aqui ó aí ele cortou fez aquele esqueminha lá do do bloco fantasma mas de uma vez pô ué tem pra fazer isso no foguete né pra me ajudar é preciso abrir aqui tá isso aqui no alto sacanagem mano eu acho que inclusive eu perdi o airlock por causa disso aqui ó derreteu não tinha pra onde ir saiu no lugar mais perto mas eu não sei bem não se foi aqui se era isso mesmo que era pra ter acontecido mas tudo bem por isso que não tá subindo a temperatura opa peraí que essa temperatura não pode passar aqui não senão vai esquentar meu petróleo aqui eita esse petróleo aqui ah é chumbo beleza beleza nada né já zoou aqui já esse petróleo aqui vai chegar a 400 graus segura aí segura aí olha o chumbo querendo querendo tomar esse jogo vou falar pra vocês olha lá o chumbo ele tá toda hora derrete e volta derrete e volta ninguém alcança aqui a impressão minha alcança eles perderam acesso esse aqui enquanto eu abrir aqui eles não vão chegar lá Marcelo pra espetar lá o último bloco chegou chegou constrói vagabundo e já isola aqui na sequência já eu tô vendo que lá em cima não esquentava nem a pau pronto rápido agora rápido que tá subindo a temperatura do petróleo não pode passar aqui de 530 e pouco 534 537 538.9 aí boa boa Lucas é um deus é um deus e fez outra pedra aqui eita tá difícil hein pronto agora sim ah filha da mãe ó ficou gás ácido aqui onde é que foi parar o petróleo ok e gás só sumiu o petróleo daqui não virou gás ácido só sumiu falou que hoje chega pra ele acompanhar esse zigue-zague aqui agora de novo coloco aqui aí beleza desce aqui desce aqui desce aqui desce aqui desce aqui desce aqui finaliza beleza agora tá certo pode fechar pode fechar aqui ó acho que eu não preciso mexer em mais nada a temperatura subindo aí agora sim deixa eu isolar logo aqui deu ruim né mas tá bom essa temperatura aqui vai dar pra brincar um pouquinho essa porta aqui ela tá sem eletricidade mas tudo bem né é tá saindo aqui um fio dela ó ó faltou automação aqui ah filha da mãe acho que eles alcançam aqui não vai subir temperatura aqui pra sempre já tá em 500 graus já acho que eles alcançam ali a construção pingou água aqui acho que fez vapor na verdade aqueceu né veio aí de lá pra cá a temperatura subiu bastante aqui subiu pra 100 graus é fez vapor mesmo por isso que tem água aqui outra vez eu só preciso finalizar só o finalizar o final que é pingar aqui o petróleo aqui eu tenho que secar também quem tá soterrado olha aí a sacanagem ó de onde veio essa areia pronto e é 0 kg de areia né ainda por cima aqui dentro nós temos só rocha igne a 1300 graus tem bastante agora rocha igne aqui ó agora essas turbinas vão ter que trabalhar aqui é falta de água tá isso aqui ó falta de água que eu dependo desse cara aqui ó ele fica dormente daqui 20 ciclos mas até lá vixi olha o tanto de grão de trigo das neves que eu já tenho 3 toneladas e 300 grãos de trigo das neves se eu começar a fazer pão aqui vai estourar as calorias ó a bomba pra manter o nível aqui funcionou só que ela tá dando a volta aqui no não, não tá não pensei que tava mas não tá não aqui é o excedente é, tá sim tá dando volta sim nem lembro porque que tem essa saída aqui deixa eu tirar aqui só por enquanto não é pra essa água descer pra cá de novo não porque eu não tô mais tirando a água daqui isso aqui era pra repor a água do aquário cada vez mais baixa a temperatura do aquário aí, beleza agora eu bloco aqui de novo diamante e aí eu tenho que deletar esse cloro que ficou aqui agora né senão eu vou ficar conduzindo a temperatura pra lá mesmo o cloro sendo um péssimo condutor com esse diferencial de temperatura é difícil né pronto tá no vácuo tá no vácuo temperatura do bloco ficou em 700 graus enquanto eu não começar a cair petróleo aqui fica difícil talvez faça um gás ácido aqui né é bem provável aqui já era né zig zag tá feito perfeito fase 2 completa pode fechar aqui hum essa água aqui essa água veio parar aqui é tem problema ela vai virar vapor e vai ficar por aí mesmo tá bom com ninguém preso não tá tudo certo aqui embaixo beleza já tô roubando temperatura só não sei se vai dar velocidade aqui apesar de lá em cima já tá 800 e pouco não sei se a velocidade vai dar bom vou ter que conferir na íntegra né se der ruim eu vou ter que mudar o esquema aí eu uso essa área inteira aqui ó pra mudar né porque eu tenho tudo isso aqui pra poder trabalhar lembrando que isso aqui vai ser o vácuo desse outro vulcão aqui que eu já deveria ter aberto na verdade mas tem vapor aqui tá vindo daqui ó beleza é isso galera finalizar por aqui fase 2 completa parte do encanamento do zig zag automação aqui da porta acho que vai dar bom a gente se vê no próximo episódio valeu falou a gente se vê